Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Arma, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e a mais uma gameplay de Call of Duty Modern Warfare 3. Ato 3, última missão do jogo, última missão da campanha do jogo como um todo. Mate Makarov, do pó ao pó. Bom, não sobrou mais nada para o Makarov, a gente conseguiu resgatar a filha do presidente russo e eu, presidente russo. Então assim, o cerco para ele se fechou, só que claro que ele vai ter, vai resistir bastante ainda. Então, a missão agora, por exemplo assim, no jogo político a missão acabou, o jogo acabou. Negociações de paz já vão começar entre Rússia e o resto dos países que ela atacou, né? que não estava sob o comando. Lembra, não estava sob o comando do presidente russo, e sim sob o comando terrorista. Mas, a batalha pessoal, a guerra pessoal entre o Makarov e o Price não acabou. Vamos lá, dificuldade difícil, vamos lá. Ó, ficou tudo destruído. Dere, e o mundo ganha. A chão em que nós procuramos paz. O que rapidamente eles esqueçam que tudo isso é necessário para mudar o curso da história, é o desejo de um único homem. Quem é isso? Próximo 627. Eu estou chegando para você, Makarov. Você não ouviu, Price? Eles dizem que a guerra é terminada. Minha guerra é com você. Eu estou chegando para o Capitão McTavish. Dizem-me, Price, como é que o tempo foi levado para morrer? Eu destruí o seu mundo, de uma vez em uma vez. É apenas uma questão de tempo, até que eu encontrei você. Você não tem que olhar para lá. Você não tem que olhar para nós. Próxima missão. A gente está, se não me engano, nos Emirados Árabes Unidos, naquele prédio famoso que tem a forma da barbatana de um tubarão, assim. Península Arábica. A gente vai usar armaduras de Juggernautra, para quem não sabe, é literalmente uma armadura, resiste a tiros, projéteis mais leves, e absorve bastante dano frontal, só que a gente é fraco contra explosões, esse tipo de coisa. E nada melhor do que um mapa. Olha, Mara aqui, no prédio. Só, eu estou controlando o Price, e o outro. Não tem nada para explodir o carro, é melhor. O problema é essa arma, que ela demora um pouquinho para a gente conseguir carregar ela. E essa fase também é bem grande. Ah, não é uma fase curta. E provavelmente é uma fase difícil, né? Porque é a última fase. Ia ser decepcionante. Se a última fase do game fosse fácil. Aqui a gente não enfrenta mais soldados, mas são gente paga pelo Makarov mesmo, mercenários. E provavelmente vai ter civis aí no meio. Valeu, Yuri. Valeu, Yuri. Quase não dá para combinar, é, sai fora. Eu não consigo me posicionar, velho. Ah, meu Deus. Cadê o civis? Não se move bem devagar, por causa do preço da armadura. Boa, Yuri. Ai, meu Deus. Demorei para reagir, velho. Aquele costume que quase todo game play de FPS tem. Atirar um pouco, aperta no R. Atirar um pouco, aperta no R. Por favor, essa arma tem 100 tiros. Eu esqueci disso. Aí quando você vai trocar ela, demora 3 segundos para você trocar, é, recarregar ela e aonde você morre. Olha lá. Ainda tinha tiro suficiente. Vou explodir aqui. Esse granal explodindo aí não faz efeito se eu estiver afastado. Só não pode explodir no meu pé, daí eu incendeia a armadura. Civis, cara. Cuidado para não matar os civis. Ok, eu tenho controle dos elevadores. Estou colocando-os para o seu pão. Porra, ainda estava no meu pé? Tengo que me afastar um pouco. Ai. E tomar dano das laterais e nas costas é fatal. Vem. Vem. Elevador. Civis. Vem de arma aqui. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Isso aqui não é ilusão, tá? Dá para derrubar um Little Bird com uma peixoneia. Ele joga o helicóptero contra o elevador, velho. Droga, vai incendiar as armaduras. Nicolai, nós precisamos de um outro lugar. Copy, no seu caminho. Ele não vai durar mais tempo. Descubra! Nossa, o elevador vai despegar lá. Ainda mais que o elevador panorâmico, né? É, se foi. Olha a vista, que maravilha. O que ele disse que ele está fugindo aqui? Vamos lá. Aqui, a primeira vez que eu fiz essa fase, eu morri mais de 10 vezes para tentar passar. Eu sou obrigado a deitar, cara. Ainda mais que a fase é com o tempo, cara. Não, eu vi uma granada no meu pé, hein? Se visca, cara. Sai da frente, moleque. Ah, desculpa. Me desculpa, minha filha. Não tive a intenção. Não tive a intenção, mas... Não tinha muito o que fazer. Meu Deus do céu. Deixa eu me trancar em um pinto aqui. Precisa. Morto. Vai. Calma, que eu já vou. Está cheio de soldado lá ainda, cara. É, o Iruik está indo lá na frente. Morre. O cara tomou 300 tiras na perna e não morreu, cara. Ah, não toca esses caras aqui, velho. Claro que o save pega quando eu estou sem bala na minha arma, velho. Olha isso. Não, se o Iruik não me salva, eu morro agora. Vou precisar trocar de arma rápido. Meu Deus, cara. Botei a cara ali, já apareceu morrendo. Não está nem tempo de eu aparecer. Preciso matar o cara que está em pé. Porque esse cara que estava em pé estava avançando. O outro não. Não consigo ver de onde está vindo esse tiro. É isso que eu preciso ver. Ah, tá. Cheio de soldado. Não consigo sair daqui, cara. Não consigo sair daqui, cara. Merda, do quarto, velho. Eu vou me enfiar. Morto. Vou tentar botar a cabeça de fora, mas é meio escado, velho. Até que, enfim, o Iruik resolveu avançar junto. Eu nem apareci. Olha, eu fiquei atrás do vidro e já morri. Olha, eu nem estou aparecendo, cara. Eu só estou passando e já estou morrendo. Para vocês terem uma ideia, vou ter que ir mais devagar. O problema é que vai ficar ruim de pegar ele nesse lado, cara. É horrível. Você tem um minuto, dois minutos para pegar ele, cara. Não vou tentar ir por aqui, não. Agora tem um helicóptero aqui. O cara vai derrubar o prédio, velho. O cara vai derrubar o prédio, velho. Deixa eu ir para o prédio, velho. Não deixe ele sair por aqui. Nicaros está indo para o prédio. Não tem um correr. Estou correndo. Estou correndo. Você está indo para o chopper, corre! Acho que eu peguei. Sai Pronto Consegui pegar o macarrão Não sei o que ele enfiou ali, acho que foi uma faca no pescoço dele, um pedaço de ferro O Yuri morreu lá O Price também está sangrando e não morreu na queda, pelo menos E ainda está ali o macarrão Eu sabia que ele ia pisar em cima Só que não Matou e eu peguei Acho que eu demorei para reagir Naqueles botões que aparecem na tela Assassinão Yuri Último rage Acho que vai dar boa Apertei Nossa E esse é o fim do Makarov Do Forcado O que o Price vai fazer? Acendeu o charuto, claro Capítulo Capítulo de Call of Duty Modern Warfare 3 e o final da campanha de toda a série Call of Duty Modern Warfare que começou lá em 2007 com Call of Duty 4 Modern Warfare 2009 Call of Duty Modern Warfare 2 e o Call of Duty 3 que é esse aqui em 2011 sobre o Call of Duty 1 lá em 2007 em 2016 ele teve um remaster então aqui no meu canal aquele que você assiste lá que eu deixo na tela final sempre além de ter a playlist é o Call of Duty Modern Warfare remasterizado mas é o 1 dessa série que a gente jogou é um jogo maravilhoso em todos os sentidos eu joguei ele na época que ele foi lançado ele já era maravilhoso esse jogo um dos melhores FPS principalmente a melhor campanha melhor campanha de FPS que até hoje eu vi então a série que que ela é contínua desde o 1 até o 1 não tem assim uma outra história por trás não começa lá no no Modern Warfare 1 vai até o 3 tem um começo, meio e fim bem certinho, bem definido e é bastante intensa com combates bem intensos bem difícil fases bem difíceis de fazer gostei muito dessa campanha espero que quem assistiu também tenha gostado pra você que não assistiu quiser assistir desde o começo tem todas as playlists no canal no mais agradeço pra aqueles que assistiram e deixaram seu like vieram pro canal por causa da série agradeço mesmo pra você que não é inscrito no canal então se inscreve favorita o vídeo compartilhe com seus amigos e era isso pessoal agora eu não sei agora qual o jogo que eu vou com a próxima série que eu vou mas de FPS assim eu acho que era isso não me lembro de um outro jogo que eu queria tanto jogar de FPS mas eu vou bom nos próximos dias eu vou estar postando uma outra série de jogos agora eu preciso definir qual o jogo que eu vou vou começar a jogar e gravar pra vocês beleza pessoal então era isso um abraço bom era só já estou falando demais estou até gaguejando porque eu não sei o que falar um abraço até a próxima série valeu